Bom, nós estamos aqui com a senhora Cariadne Maia, que nesse momento vai falar sobre um encontro que aconteceu agora há pouco aqui com um dos grupos de oposição à administração atual. Dona Cariadne, boa noite. Boa noite. Gostaria que a senhora passasse para os blogueiros de Pedreiras, Três Dela do Vale e toda a região. O que foi falado nesse encontro hoje aqui com as pessoas que compõem o seu grupo? Nós nos reunimos com o objetivo de conversar com os partidos que aqui estão presentes, porque acreditamos que uma reunião como esta, onde nós damos a oportunidade para discutir conjunturas políticas, com certeza nós fortalecemos as alianças e podemos compor um grupo que venha contribuir com o desenvolvimento da cidade. Hoje as discussões elas ficaram em torno de alianças. Nós queremos formar uma aliança forte em Três Dela do Vale, mas aliança com partidos que tenham objetivos coletivos. Na maioria das vezes nós vimos os partidos, eles criam suas propostas, mas elas geralmente são propostas individuais. E nós queremos aqui partidos com propostas coletivas e que esses partidos possam formar alianças para fazer a mudança em Três Dela do Vale. Cariadina, a gente observa que alguns nomes de algumas pessoas que vinham fazendo parte desse grupo já não estão mais aqui. Nós não vimos essas pessoas nessa reunião. O que é que houve? Essas pessoas saíram? Gostaria que a senhora explicasse. Os verdadeiros líderes políticos, para nós que compomos hoje esse grupo, estão presentes, que é o povo. São os representantes da população. São representantes de diversos segmentos e que eles estão aqui hoje representados. Nós estamos com o presidente do sindicato de servidores públicos, presidente do sindicato dos professores estaduais. Nós estamos com o representante da pastoral da juventude, presidente do sindicato de trabalhadores rurais. Então, você percebe que a grande liderança política hoje está aqui representada, que é o povo. Então, esses foram convidados. Então, é essa mudança que nós queremos fazer em Três Dela do Vale. Porque, de fato, quem precisa das decisões políticas, dos serviços públicos, é essa maioria, é o povo. Então, eu considero que eles hoje estão aqui representados. E o próximo passo? O próximo passo é formar uma aliança, uma aliança forte, que venha propor à população uma nova política, uma nova política que venha proporcionar, trazer o crescimento para a Três Dela do Vale, defendendo uma mudança, uma mudança com o nome à frente, com competência, com honestidade. Eu acho que já não se admite mais na política, não só de Três Dela do Vale, mas do Brasil, essa política da mesmice, que é aquele candidato que não tem autonomia, não tem competência, e que acha que tapar buraco, fazer o meio fio, isso é político, isso é ser bom político. Não, nós queremos fazer muito mais. Nós queremos desenvolver em Três Dela do Vale uma proposta de governo audacioso, uma proposta que venha trazer o crescimento e que venha proporcionar qualidade de vida para a população que aqui está. Ana Cariad, nós queremos agradecer pelas suas informações. Obrigada, agradeço a vocês pela apresentação.